Música Ivan César 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 O show da nova FM Multison O show da nova FM Multison A majestade O show da nova FM Multison Como é que é esse? O show da nova FM Multison 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 A majestade O show da nova FM Multison Ivan César, Ivan César Ivan César Ivan César Ivan César você está curtindo a nova FM com a samba a majestade é showbiz 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 Tô começando aqui na sede, eu vou na tia E a qualidade E chega comigo Onde vai, quer? Vai, seu pai, já E o meu Deus do céu A majestade, show E o meu Deus do céu 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 Agora é o show da nova R.M. Multisom A majestade Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ederson Marley Ederson Marley Um barulho perto da cidade A frente do meu Deus do céu E o meu Deus do céu O nome da música O perotinho Ana, Ana, Ana O perotinho da cantinha Ana Ivan Cesar Ivan Cesar E aí 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 Obrigado.